Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, aferais naquele pique e de príncipe Fala aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aí no canal Hoje tamo indo aqui em Ibitura de Minas Vamos dar uma passada aí em Andradas E vamos dar uma passada também em Santa Rita de Caldas Vamos ver aí se a gente consegue fazer algum flagra aí de alguns carros aí em Andradas Mas eu sei que Andradas tem uns carros baixos lá, hein? Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa aí no caminho, beleza? Já se inscreve no canal aí, você que não é inscrito, você que já acompanha o canal aí Segue a gente nas redes sociais, tá aparecendo aqui no canto Tem um link embaixo na descrição Eu posto muita coisa lá que eu não posto aqui no canal, beleza? E é isso aí, vamos ver se a gente acha alguma coisa aí, beleza? Vai acompanhando aí, valeu! Ai galera, tamo aqui em Andradas aí, ó Se liga na Paratosa aí, ó Paratosa bola, nas 17 Tá vendo aí? Um flagra em Andradas, hein? Talvez a gente ache mais alguma coisa aí, ó Ai galera, mais uma Paratinha aqui, ó, em Andradas, ó O pessoal aqui gosta de dar uma Paratinha, hein? Essa aqui já é G3 Tá top, ó Paratosa top, hein? Olha o seu nome dessas rodas aí, ó A altura tá da hora O vovão que gosta de dar uma Paratinha, hein? Aí ó, se liga na Saverona aí, ó Na Saverona G3, olha a altura disso Olha a traseira aí, ó Isso é louco, hein? Se eu não me engano, essa aqui as rodas são as New Santorini, né? Essa Saverona G3 aí, branca Cara, a altura top, ó Vamos ver se a gente acha mais algum carro aqui Ande embora, né? E é isso aí, ó Parabéns pro dono Tá top a Sava, hein? Aí ó, Gol G4 Aqui tá parecendo ser nas 15, ó A altura aí na meia-altura, né? Aquela alturinha pra rodar aí, suave E é isso aí, vamos ver se a gente acha mais algum outro carro aqui, ó Encontramos o Brian Se liga no Gol aí, ó Vamos ver se a gente acha mais algum carro aqui antes de ir embora aí, ó Então galera, acabamos de chegar aqui em Pouso Alegre aqui, ó Esses foram os carros aí que a gente flagrou, beleza? É, a brincadeira aí do Brian aí, ó Foi só pra descontrair mesmo, né? Porque o importante dos carros é o seguinte Você montou seu carro Você acha seu carro da hora? É isso que importa Não liga pra opinião dos outros, não Beleza? Foi só uma brincadeira aí Pra descontrair um pouco Tamo junto Até o próximo vídeo Segue nas redes sociais aí Tá aparecendo aqui embaixo Tem no canto aqui do vídeo também Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Tudo de bom E tchau, obrigado E tchau, tchau